Ação, autorizar, apita o árbitro, bola rolando, bota talento que bota emoção, vamos desçar, você está no Dazon Aqui tem o Altinho, cruzamento veio por baixo, tirou Camutanga, rebote do Aprili, bateu pro gol! Passa a bola à direita do goleiro Jefferson Chute bonito do Aprili, chocotada na bola, veja só Recebeu, Jean Carlos cruzou, passa, tentou um chute, a bola bateu na rede do lado de fora Matheus Carvalho foi lá no limite No final, Série C, Jean Carlos bateu pro gol, direto! Que perigo, que bola venenosa, o Marcelo Canet teve que se esforçar pra tocar nela Bola de longe, ela tocou na grama Ganhando o pé de ferro na dividida, cruzamento na área de a chance do Náutico, na cara do gol A bola vai entrando, gol! Gol do Náutico! Álvaro! É gol do Timbu! Em Caxias do Sul Renato Cajá, de fora, bateu, desviou na trave! William Simões, último toque do Breno, bola pra... O terceiro zagueiro Apitou o árbitro, bola rolando Vamos nessa, começa o segundo tempo Proffredo, Jacone e Poeiro Jean Carlos cobrou, a bola passou, Aprile tirou E o bate-repo Jean Carlos no fundo Cruzamento por passo Olha o gol, pintando no travessão! Rápido, rápido! O Timbu chegou e quase ampliou! A bola... Legal! Tá na cara do gol, Poveda pintou! Gol do Juventude! Poveda, Gabriel Poveda empata o jogo no Jacone 24 minutos... O grande escanteio, levantou na grande área O toque de cabeça! O Oliveira, mas o Thiago especialmente João Paulo! Gol do meio da rua, soltou o pé E essa bola passou perto 38 minutos... Lá vem ele, João Paulo pra cobrança, direto! Jefferson! Rafael Bastos faz o cruzamento na grande área Dalberto de cabeça! Pra fora! O desvio pra... Bem, quem cobrou foi o Altinho na trave, entrou! Gol! Gol do Juventude! É o Tinho! Gol! Com o Requintes e cru Eldade! A bola bateu no...